Lá vem o dia despertando a natureza Tô seguindo a correnteza na incerteza de chegar Eu quero o cheiro das manhãs da minha terra Ver o sol nascer na serra e o vento norte soprar Eu quero mesmo é ficar bem juntinho dela Na praia de Atalaia, mirando as ondas do mar Cenário Atalaia, apartamentos com áreas de 79 a 128 metros quadrados A poucos passos da praia Aproveite as condições especiais de pré-lançamento Cenário Atalaia, cenário de paixões, de amores e de grandes histórias Realização COSIL Ajustom do marco, cenário de paixões, de amores e de grandes histórias Ajustom do marco, cenário de paixões, de amores e de grandes histórias